E salve meus queridos amigos, tenho a honra de estar trazendo hoje de volta para vocês Zombie Army Trilogue, estamos na missão aqui de volta a Berlim, uma passagem para o inferno Olha o nome, olha o nome já sugestiu, então já sabe que muita adrenalina nos aguarda aí né Nós paramos aqui, depois eu não joguei mais, foi até na última live desse jogo que nós jogamos E cara, agora o jogo está para lá de insano sabe, vou até correr para cá um pouquinho Para ver se eu não arrumo munição aqui cara, eu já estou pobretão já de munição como vocês podem ter vindo daí né Vai me fazer falta aí essas munições Vai precisar e muito cara, de munição para poder seguir Porque lá em cima vai ter treta com certeza cara É, não vem nada, não vem nada Se você é inscrito no canal aí e não assistiu aos outros vídeos, pô dá uma passada lá que os vídeos estão maneiros cara Não é porque é meu canal não e tal, mas pô ficou divertido cara Passei já bastante rage nesse jogo aqui Esse jogo aqui é danadinho mano Um jogo de survival com bastante ação Ai munição aí, tá vendo É, mas temos atirador ali também Tem que ficar ligado Caraca, como é que ele acertou ainda cara Que isso mano E não tem um só não hein O meu medo É de vir em zumbi daqui cara Vai me apegar aí na surpresa aí Caraca Porra mano Quase que eu pego ele Peguei Ah mentira cara Tem atirador pra caramba ali em cima Ó peguei aquilo ali hein Olha lá, pegou até fogo Rapaz, são muito enjoados cara Ah bonita O único ângulo que tinha ali pra bala passar entre o ferro Ele tá me atingindo aqui Ó ali já fechou O meu medo É de vir zumbi aqui Ai tá vindo zumbi Ai tô falando cara Tô falando Era disso que eu tinha medo Não vai vir só esses É claro que vai vir mais Vou ficar passando sufoco aqui Aí O jogo tá ficando bem apelãozinho cara Eu não apelhava um Uma vida inteira Só pra pegar munição Pela ação danada Eu tô fazendo a tática aqui Com os atiradores ali E vendo zumbi nas costas Vai cê ver Aí Pulou pra lá Cara Eles são muito chatos cara Quase Cara Eles não são de errar não mano Nem Nem a Sniper Wolf Do Metal Gear Assim Sniper Wolf Quiet Esses personagens São assim Tão bravos Esses caras aí Tô desconfiado Que tem zumbi Aí se locomovendo Aí Sabia Cara Uma bombinha Então Acho que nem pegou Neles Eles estão querendo Me encurralar aqui Safadeza Aí Objetivo concluído Enfim uma respirada Maraca Vamos lá Vamos lá Pra 12 Não peguei nada Essa pistolinha aqui Não peguei nada Vou então começar A trocar meus armamentos Cara O jeito que tem é esse Só faltou Dessa Dessa descalibre Pequeno Vim Vim alguma coisa Não veio nada Aí complica A minha vida Mano Vou ficar com essas armas Aqui mesmo De humilde Sabe Pelo jeito Parece que vai vir Até a boss Mas adora esquivar o tiro Posso ficar muito tempo Sem jogar esse jogo Sem jogar esse jogo não Senão eu acabo perdendo A prática Jogo aqui com prática Ele já é meio brabo Imagine sem a prática Bom É pra lá que tem que ir Aqui não vai me dar nada mesmo Tá saindo zumbi Tudo quanto é lado agora Cara Eles tem que me dar munição Senão como é que eu vou Pro seguir A demora Pra pegar munição Eu sabia o que aconteceu Eu vi um zumbi Nas costas A pistola Será que Já havia alguma coisa Bom Isso tem uma carreirinha Aqui de oito tiros Peguei alguma coisa Ali Uma coisa Que serve Pelo menos Pra platinar O jogo Pra ajudar A platinar A pistola Já está no finalzinho Não me deu uma quantidade Satisfatória Que eu precisava Vou chamar todo mundo Ah, cara E... E... Pensem Perdi um pouco a prática Eu conseguia matar Essas caveirinhas Até em movimento Nem fraco Não, não, não A bala Ponto de continuação Aí sim Provavelmente vai ter que entrar ali Não Voltar ali pra direita O cara Preciso de munição Mano Ó, pra estar cheio De explosivo Aqui É sinal que vai vir Troll aí Aí, olha o troll Vindo aí Escoltei já Um barulho enorme Estão sentando Tiro aí Já até sei Que é o Nemesis Quer ver Sempre ele Cara Ô, cara Chato Mano O certo era Isso ter até matado ele Essa explosão toda Aí Tinha que mandar ele pro espaço Aí ele começa a esquivar De ler Né É uma hora de cantar pra subir Fazer uma hora extra já Aí sim Eu tô indo bem Né E Esquevando Opa Objetivo Concluído Mas ainda assim Nós estamos no começo Da fase Nesse nível de dificuldade Aqui Que eu tô encontrando Aqui É sinal que não vem Coisa boa Aí pela frente Não Opa Opa Eu tenho que voltar ao museu para o retirá-lo. Não veem nada? Peguei uma automática pelo jeito ali. Pelo menos tem mais munição. Bomba, que é uma coisa que eu gasto muito. É, e para essa arma de pequeno calibre vai ser isso ai mesmo. Ah, mas ai eu perco meu rifle? Não, não, não perco não. Então até, sei lá, não, não, não. Devolve minha arma que é melhor. Vamos para a trollagem de novo. Pô, não fiz isso não cara. Caraca, eu confundi E com F. Não quer acertar o explosivo cara. Brincadeira mano. Vai vir Nemesis ai, escuta só. Vai me empurrar lá aqui. É só um atraso. Tô vendo que tem um novo tipo de ataque sendo mandado ai. Parece que eu estou mandando um ataque de fogo lá nessa... Pra cá ó. Será que é bomba cara? É claro que o Nemesis vai vir ai mano. Isso é certo. Deu medo? Essa arma aqui esquentar e parar de atirar. Vai dar a luz do meu lado. Olha um zombie ali diferente. Tudo pegando fogo cara. Ele é doido. Como faz falta um modo cooperativo nesse jogo aqui cara. Olha lá é um zombie boss mesmo mano. Ele está mandando a bomba em. Aí cara. Ele está atacando fogo nos caras mano. Caraca. Olha lá ele é bravo. Eu não estou gostando disso cara. Ele está atacando fogo nos ondes cara. Caraca ele não vai morrer mano. Não dá ruim. Olha desgraça. Parece que agora ele foi rife né. É o outro. Ele está energizando os cara com fogo. Os cara vim de homem bomba para cima de mim. Intenso. Caraca. O que que vem agora? Estou dando até medo mano. Acabou que nem peguei a munição que alguns deles deixaram. Ih rapá. Cuidado. Não. 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 Pega a arma. É que se perde mais munição do que se pega porra. Ah mano. Não vou perder mais meu tempo não viu. Vou seguir. O boneco não passa ali. Então. Tem que ver alguma passagem cara. Ali também não passa. Pelo jeito eu vou ter que entrar em uma dessas casas aí. Para poder cortar caminho. Aí peguei algo aí. Para platinar o jogo. Vamos ver então. Aqui não tem caminho. Eu não lembro. De ter visto caminho aqui. Ah tem tem. Eu também né. Me precipitei de não ter dado uma olhada. Não. Que doideira né. Que doideira né. Eu tenho companhia. Então vamos. Que é o objetivo concluído. Então deu check-in. Fechou lá. Fica atento de onde eles vão surgir. Depois que o desespero bate já era. Já deram o grito do Ipiranga já. Meu medo dos ataques pelas costas ali. Fica atento. Estão fazendo aquela tática de ir andando de lado. E aqui também tem. Eu não tinha nem visto cara. Meu Deus. Ficou só. Ficou. Ficou só. Deu bastante isso! Ah, não acredito cara! Porra, onde que saiu? Mentira! Ih, esquivando! Ih, era só o que faltava! Era o que faltava em esses caras logo agora! Caraca, ta vindo mais em! Olha lá! Deita ai! Deita ai! Isso ai! É por ai mesmo! Eles estão juntando o aglomerado deles ai! Vê o que aconteceu! Vem mais! Fica atento aqui com as costas aqui, mano! Fica atento aqui com as costas aqui, mano! Ah, porra, que que eu fiz, cara? Porra, não sei usar essa arma! Uma bomba, cara! Provavelmente ela é de armadilha aquela bomba ali! Não sei usá-la não! Falta de prática! E os caveirinhos, já chegaram! E os caveirinhos já chegaram! Hehehe! Olha eu fazendo merda Aquela bomba ali no chão está até me preocupando mano Olha lá, o negócio não quer explodir. Cilindro. Aí eu piso ali, aí explode. Objetivo concluído. Menos mal Estou entregado com aquela bomba no chão ali, ela não quer explodir cara Parece que abriu agora o objetivo ali Opa, munição, nem queria. Estou precisando Se o Führer ainda está em posseção das outras peças velicas Talvez ainda possamos ter uma chance de revertir esse mal É ruim que não venha uma pistolinha aqui com bastante munição cara Isso que está sendo o problema Essa arma aqui é boa em Oh maravilha Agora sim Essa parece ser um AK-47 Ou então do calibre de um AK-47 Vai vir atirador, quer valer? Olha Nem era atirador, mas acho que vai vir Tá com toda a pinta de que vai vir atirador aí Olha lá eles se jogando Pô Aí vai vir aqui cara, me sequelar Ai atirador Não erro não cara Bem Que coisa que é cheiro aí Que coisa que é cheiro aí Que coisa que é cheiro aí Ai acho que eu vou tiro é claro Que coisa que é cheiro aí Que coisa que é cheiro aí Vou ter que ficar encostado aqui na mureta mano Vou poder sair daqui não Ridículo Se der as costas vai ter zombie aí E é isso mesmo? Escutei barulho de metralhadora em Olha só cara Opa você... Peguei Haha Eu escutei barulho de metralhadora cara Vai vir Nemesis aí Olha só mano Ah não é aquele grande ali Mó sorte Mas ele vai ter que vir né cara Sempre vem Nemesis Rei da esquiva Bora combatente Pede pra subir mano Dá medo de sair avançando Acabar se precipitando aí E pôr os pés pelas mãos Vá 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 Esse jogo aqui cara É bom jogar na cautela Jogando na cautela O negócio já é doido Vá 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 Não é bom ficar deixando alguém para trás não sabe, nunca é bom, vai vir Nemesis que é valer Isso não é bom Parece que está tudo desmoronando cara, caraca! Tudo está indo em pelos aros cara. Não tem nem muito tempo para ficar em luta com esses caras não. Acho que isso daqui vai se desfazer tudo. Apareceu que eu não temia, esse som eu conheço. Aí! Aí, deita aí mesmo! Está vindo já o outro. Bora, bora, bora! Pega logo a munição que está vindo o outro. Cadê? Aparece! Aparece! Isso! Eita aí! O outro cara! Caraca! Não conseguiu vir, não? Joguei na hora, bora! Vai vir mais! Eita! Eita! Pô gente, não para de vir nunca não cara... Pô, já está um tempo então mano... Pô, já está um tempo... 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 Isso que dá ódio cara, pô, não acerta eles... Pô, brincadeira, me atrasou para caramba agora... Só se acerta aquela bomba lá, pô, não pode ser isso... Aí... Outra baldeira agora... Pô, já está um tempo... Pô, já está um tempo... Pô, já está um tempo... Sem contar os atiradores que estão demorando a aparecer... Olha lá... Olha lá... Não pega cara... Na bomba... Impressionante... O objetivo concluído... Será que agora pega? Agora pega né... Já matei todo mundo... Já tomei um estilhaço ainda... É fogo... Bom... Temos que chegar até ali... Estamos com poucas munições... Opa... Calma aí... Opa... Calma aí... Então... Sigam meus bons... Opa... Não pode... Vim pelas costas... É... O que é isso? O que é isso? Fiz muita cena, fui eu... Dá pra ter me mandado uns dois ou três ataques ali... Ou eu estou bugando depois de morto... Bugando na escada... E aí? Olha, o banco pode descer de volta aí, aí eu já gostei, eu já tenho vantagem já. E vão ou não vão me dar um pouquinho de munição, não vou pegar essa arma cara, que aí eu perco minha sniper porra, ele é jogo. Até os dirigíveis são fantasmagóricos, olha lá, eles estão parados no céu. O que é isso? O cara tomei um susto cara. Ah, o coração quase saltou pela boca agora. Ah mano, quero munição sabe? Tá valendo. Deu uma carregada. Tem tipo um mini load ali, senão tem um raio preto. E pelo tipo de zombie, deu para ver que aquele cara que constrói zumbi de fogo está ali. Tá muito chama essa sala aí. Aliás, corredor. Muito na cor de chama. É. O que é que agora? Fale? Ahhhhhhhhhhh! Ahhhhhhh! Ahhhh! Ahhhhhhhhhhh! O que é isso? O cara chega a dançar igual os zumbis do Michael Jackson, do Thriller, tipo a esquivada da bala. É nessa brincadeira aí, que a bala vai acabando, eu nem percebo, quando vou ver, já estou sem nada. É tudo o que eu temia, cara. Eu sabia que ia acontecer isso! Eu sabia! Vamos ver na próxima que eu arrumo ai para matar esse cara. Vai ser foda! Vai ser foda para caraca para matar esse cara ai. Parece que a caveirinha me dá um fim ali. Não, não, não! Troca não! Merda! Ele aí! Ele lá! Bora! Esquiva! Ah! Vai ficar esquivando, cara! Não precisa ficar assim! Esquiva para caraca, mano! Boa! Aí! Acabou a droga! Da bomba! Piso ai! Piso ai! Meu deus! Ele pisou e não aconteceu absolutamente nada com ele! Essa foi terrível! Essa foi terrível, cara! A bem que tem esse... Essa arena aqui, né! Para poder confrontar ele de alguma forma! Merda! Ele passou lá e não pisou na bomba! Olha lá! Ele pisou mas não aconteceu nada! Isso que é foda! Opa! Matei ele! Haha! Olha a garota! Eu estou com medo da bomba! Está pelo caminho ai, sabe! Ele ainda me deu munição, cara! Ganhei uma gratificação ainda com isso! E agora, por onde eu sigo? Ali foi onde chamou a galera, né! Do jeito é para ali! Aí quando eu... Entrar, ele toma vida! Alguma muniçãozinha! Sim, sim! Ih, rapá! Vai rindo enquanto tu pode! É, vai rindo enquanto tu pode! É, vai rindo enquanto tu pode! Ah! Ah, porra! Olha a cara! Quantos então! Pô! Na verdade ele nem morreu! Um estirambaço na cuca e não morreu! É isso ai filho! Isso ai filho! Um estiramba! Est Estết do involving cabeça! Ele me servei! Ele me concordar! Ele te Se���ando para ma Oh Cadê esse atirador porra? Ah, ele está aqui em cima. Matei ele bem ali, né? Na verdade seja dita, cara. Bom, se você está vendo esses zumbis de chama, é porque aquele zumbi que cria chama está por aí. Com certeza ele vai ser o protagonista da próxima cena agora. Ou Nemesis de novo. Algo vai acontecer agora. O que é para ver o que? Quem surgiu? Suzi do outro lugar. Que isso diz então. Onde vocês vão vir? Caraca, malandro. Até que vão acabar me acertando. Olha aí. Parece não esperar. O tiro ta cantando em, tem memes na parada também. Ih, não vai sair, já era! Me pegaram bonitinho agora, caí feito um patinho na lagoa. Pô, que droga, que raiva! Ascou mano! Eu não falei que havia aquele zumbi que incendeia tudo? Não deu outra, ele mesmo! Vai ter memes também, com certeza! Vai pra cá mano, é o jeito! O normal é o melhor pra mim! Não dá pra lutar com eles assim! Ih, caraca! Ele ainda tomeu um susto! Pô, muito chato cara! Eles correm! Eles são corredores cara! Todos os zumbis comuns estão se transformando nesses dai! Pô, brincadeira cara! Olha só que Deus suicida! Pelo menos eles morrem mais rápido né! Só que me dão prejuízo! Eles não deixam a bomba e nem explode nos outros zumbis! Só dá prejuízo! Pelo menos que Deus Abdul! Pelo menos que Deus! Pelo menos que Deus! Caraca, machuco! Nãããããã! Ah! Aquele mala lá, cara, é ele que é o problema, é ele. Que hora pra acabar, hein? Valeu! Cara, agora só eu e você, né? Não tens um vivendo aí, eu tenho. Caraca, ele não morreu não, hein? Vai criar mais, né? Morre de graça! Pô, cara chato, cara! Que no céu é possível! Energizando de novo! Não vai morrer não, cara! Já tá fazendo hora aí, gente, porra! O cara é de correr, pô! Dá uma volta! Pra eles não é problema, cara! Eles fazem isso! Cadê ele? Pô, ele tava aqui, cara! Como é que ele sumiu? Pior que é obrigatório achar ele! Se não achar ele, isso não vai acabar, pô! Poxa, que droga, mano! Ai, ai é ele ali! Coito pra onde cara? Isso agora tu morre, né? Não tem nada de ver né? Não é doido? Só casquinha! Últimos dos moicanos! Últimos dos moicanos! É chiquinho! Isso é bom! Concluir o teste final! Quem vai vir me enfrentar agora? Tem nem tempo de pegar bala! Cadê que a bala não está atravessando? Ih rapaz! Ela começou a botar fogo neles e chamar mais! Tô lascado! Tudo que eu não precisava nesse momento! Cuidado disso agora não! Não tem uma bala não pô! Ele está desse lado aqui! Beleza! Não tem uma bala não! Bom! Parece que o cara que criava eles não dá pena! Vou só dar um jeito neles e... Estou tranquilo! Estou tranquilo! Estou tranquilo! E nas outras? Será que vai vir a munição? Nem tem as outras Só se for aqui, né? Arma descarregada Ih, não vai me dar munição mesmo não Só tem um switch pra me apertar ali Pra continuar a história I have it Now, I must unite it With the others in the Fuhrer bunker I hope I É, missão bem sucedida Meus amigos, vou finalizar o gameplay Pra não ficar muito longo Valeu por você que assistiu o vídeo até aqui Agradeço mais ainda Quem está acompanhando essa série aqui no canal Grande abraço do Gaia E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau